Vizinho 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 Equilibrar 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 Terramo 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 Algozão 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 Possivelmente 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 lei 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 colina 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 sujeito 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 soma 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 lógico 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 vizinho vizinho equilibrar equilibrar ramo algodão 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 colina 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 Escopo, 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 escopo. Ativo, 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 ativo. Viagem, viagem, viagem. Viagem, relatório, 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 depender, depender, depender. Morciaria, 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 morciaria. Provista-lo. 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 Igual. 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 Padronizar. 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 Entrares Escópio Ativo Ativo Viagem Viagem Relatório Relatório Depender Depender Morciaria Morciaria Revista Revista Igual Igual Padronizar Padronizar Entrar Entrar Admirar 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 Rápido 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 Ezem Ezem Exame 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 Consultário Consultário Consultório Consultório Curso 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 Maravilha 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 Cliente 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 Existir 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 Romance 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 Empréstimo 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 Admirar 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 Rápido Rápido Exame Exame Consultório 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 Curso 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 Maravilha 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 Cliente 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 Existir 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 Romance 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 Empréstimo 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 Truque 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 companheiro forno fundição 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 apertar 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 superfície 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 massivo 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 respiração 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 bate-papo 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 priudo 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 truque truque companheiro companheiro forno forno fundição 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 apertar apertar superfície 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 massivo 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 respiração respiração bate-papo 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 periódico 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 Importar. 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 Multiplicar. 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 Demora. Limora. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Importante. 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 Gramática. 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 Expressar. 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 Ponto. 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 Força. 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 Líquido. Ríquido. 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 Importar. Importar. Multiplicar. Multiplicar. Limora. Limora. A principal. A principal. Importante. 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 Gramática. 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 Expressar. 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 Ponto. Ponto. Força. Força. Receber. 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 Borboleta. 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 Borboleta Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Esfregar 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 Menores 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 Fracto Fracto Facto Facto Alma 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 Século 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 Sol Aventura 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 Receber Receber Borboleta Borboleta Muito pequeno Muito pequeno Esfregar Esfregar Menores Menores FACTO FACTO ALMA ALMA SÉCULO SÉCULO SÓLO SÓLO Aventura Aventura UNIVERSO 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 EXPORTAR 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 SEGURO 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 CALMA 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 DE WICAS DEWICÁJ EWICÁJ DEWICÁJ 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 ERVILHA 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 Junte-se 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 Inferior 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 Aço 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 Terrible 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 Universo Universo Exportar Exportar Seguro Seguro Calma Calma Debicar Debicar Ervilha Ervilha Junte-se 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 Terrível Ferro 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 Funcionários 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 Costumeiro 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 Tratar 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 Excelente 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 Mentira 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 Convidado 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 Universidade 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 Montente 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 Montante Aluno 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 Ferro Ferro Funcionários Funcionários Costumeiro Costumeiro Tratar Tratar Excelente Excelente Mentira Mentira Convidado Convidado Universidade Universidade Montante Montante Aluno 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 Talento 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 Enganar 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 Limitar 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 Fêmea 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 Recioso 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 Até 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 Frente 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 Atrás 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 Dobra 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 Ainda 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 Talento Talento Enganar Enganar Limitar 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 Fêmea Fêmea Recioso Recioso Só Até 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 Frente Frente Atrás 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 Dobra 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 Ainda 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 Rabo 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 O Vivo Vivo Mévu Vivo 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 Mévu Mév reached Mév 않고 Mév وا Mév único Médico Momento 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Advertir 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 Explicar 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 Suave 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 Purvar 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 Lixo 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 Rabo Rabo Vivo Vivo Médico 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 Momento 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 A A Juiz Lixo Advertir A Difer A Difer Ficar, suave, suave, pervar, pervar, lixo, lixo, cérebro, 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 vão, 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 Temperatura 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 Jurar 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 Riqueza 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 Vista 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 Militares 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 Areia 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 Arco 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 Tartaruga 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 Cérebro Cérebro Vão Vão Temperatura 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 Jurar Jurar Riqueza Riqueza Vista 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 Militares 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 Areia 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 Arco 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 Tartaruga 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 Física 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 Tendência 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 Justo Justo Justo, 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 altura, 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 ninguem. Minguem, minguem, minguem. Torre, 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 torre. Discutir, discutir, discutir. Acima. 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 Cultura. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Física. 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 Tendência. 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 Justo. Justo. Altura. 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 Ninguem. 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 Torre, torre. Discutir Discutir Acima Acima Cultura Cultura De fato Dúzia 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 Coisa 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 Continuar 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 Deve 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 Roubar 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 Tímido 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 Adicionar 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 Antigo 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 Antepassado 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 Levantar 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 Dúzia Dúzia Coisa Coisa Continuar Continuar Devo Devo Roubar 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 Tímido 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 Adicionar Adicionar Antigo 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 Antepassado 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 Levantar Levantar Mas Paz 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 Perder-se Nação 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Complexo 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 Grosso 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 Cintura 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 Pó 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 Dificilmente 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 Empresa 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 Paz Paz Perder-se 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 Nação 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Complexo Complexo Grosso Grosso Cintura уляр Dificilmente Cintura Pó Pó Dificilmente Dificilmente Empresa Empresa Trigo 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 Eleger 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 Escolar 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 Templo 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 Esvição 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 Fundo Fundo Descrever 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 Palestra 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 Cruz 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 evento 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 trigo trigo eleger eleger escalar escalar templo templo exibição exibição fundo fundo descrever descrever palestra palestra cruz cruz evento evento sempre que sempre que sempre que sempre que afeiçoado 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 educar 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 escol ac modo acer 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 Pia Pista 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 Disposto 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Prazer 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 Uniforme 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 Sempre que Sempre que Sempre que Afeiçoado Afeiçoado Educar Educar Viver Viver Pia Pia Pista Pista Patma D ability Afeiçoado No destino Ent spegem Afeiçoada uniforme lama 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 humano 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 plano 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 dívida 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 negrao 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 Cronograma 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 Ampla 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 Interesse 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 Cancelar 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 Sólido 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 Lama Lama Humano Humano Plano Dívida Dívida Degrau Degrau Cronograma 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 Ampla 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 Interesse 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 Cancelar 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 Sólido 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 Tózinho Pauzinho 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 Cement 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 Trancar 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 Abençoe 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 Pulmão 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 Resposta 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 Propriedade 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 Segue 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 Personalizadas 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 Mordida 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 Tozinho Tozinho Semente Semente Trancar Trancar Abençoe Abençoe Pulmão Pulmão Resposta 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 Propriedade Propriedade Segue Segue Personalizadas 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 Mordida 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 Alarme 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 Ladra-o 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 Exército 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 Juiz 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Acertar 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 Departamento 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 Consertar Consertar Sincero 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 Tigela 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 Alarme 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 Ladra-o 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 Exército 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 Juiz 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 Por pouco Por pouco Por pouco Acertar 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 Departamento Departamento Consertar Consertar Sincero 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 Tigela 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 Frase 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 Proteger 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 Médio 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 Menção Considerar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Solteiro 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 Complicado 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 Cru 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 Imagem 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 Frase Frase Proteger 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 Médio Médio Menção 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 Considerar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Solteiro 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 Complicado 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 Próprio Tenir 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 Conheitar 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 Honra 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 Molhado 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 Honra 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 Desaparecer 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 Rastrear 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 Suceder 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 Peso 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 Proprium Proprium Tenir Tenir Conectar Conectar Honra Honra Molhado Molhado Horror Horror Desaparecer Desaparecer Rastrear Rastrear Suceder 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 Peso 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 Imagina 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 A não ser que é 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 Impressionar 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 Reunir 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 Costa 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 Refeição 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 Tender 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 Lavandria 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 Falhou 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 Escriturário 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 Imagina Imagina A não ser que A não ser que Impressionar Impressionar Reunir Reunir Costa Costa Refeição Refeição Tender Tender Lavandaria Lavandaria Falhou Falhou Escriturário Escriturário Remover 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 Ocorrer 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 Castelo 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 Internacional 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 Resolver 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 Evitar Guache Farinha Patrão 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 Corredor 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 Remover Remover Ocorrer Ocorrer Castelo Castelo Internacional Internacional Resolver Resolver Evitar Evitar Guache Guache Farinha 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 Charme 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 Mueva 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 Desafio Desafio Golpe 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 Derrota Derrota Poema 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 Experiência 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 Evitar 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 Aguentar 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 Falta 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 Charme Charme Moeda Moeda Desafio Desafio Golpe Golpe Derrota Derrota Poema Poema Experiência Experiência Evitar Evitar Aguentar Aguentar Falta Falta Acho 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 Vários 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 Sabedoria 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 Joalheria 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 Solto 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 Estrangeiro 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 Porto Porto Defender Contratar 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 Palcum 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 Acho Acho Vários 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 Sabedoria 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 Joalharia Joalharia Solto Estrangeiro 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 Porto Porto Defender 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 Contratar 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 Cidadão 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 Contraste 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 Partida 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 Sombra 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 Selecionar 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 Linha 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 Elementar 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 Sessão 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 Cadeia 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 C C C C Cidadão Cidadão Contraste Contraste Partida Partida Sombra Sombra Selecionar Selecionar Linha Linha Elementar Elementar Sessão 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 Cadeia Cadeia C C C C Cebola 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 Impostar 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 Lacuna 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 Importam 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 Segredo 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 Anjo 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 Solta 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 Elvo 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 Renda 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 Liber Liber Cebola 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 Impostar Impostar L Practice Lecuna Leku 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 Anjo. Solta. Solta. Alvo. Alvo. Renda. Renda. Deliberar. Deliberar. Exigem. 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 Medo. 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 Diário. 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 Parece. 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 Descobrir. 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 Teto. 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 Descobrir. 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 Morto Maçante 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 Habilidade 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 Exigem Exigem Medo Medo Diário Diário Parece Parece Descobrir Descobrir Teto Teto Paciente Paciente Morto 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 Maçante Maçante Habilidade Habilidade Dúvida 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 Carteira 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 Solitário 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 Em Linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita senior 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 providenciar 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 sinto-as 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 Produzir Arma 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 Nenhum 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 Dúvida Dúvida Carteira Carteira Solitário Solitário Em Linha Rita Em Linha Rita Senior Senior Providenciar 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 Simples Simples Produzir Produzir Arma 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 Nenhum 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 Perda 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 Efeito 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 Preferido 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 breve ansioso 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 tampa 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 bravo 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 tecnologia 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado asa 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 perda perda efeito efeito preferir preferir breve 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 ansioso 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 tampa tampa bravo 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 asa asa comprimido 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 acidente acidente verdade 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 relação 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 livertir 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 Mistério 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 Justa 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 Vale 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 Romântico 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 Troca 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 Comprimido Comprimido Acidente Acidente Verdade 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 Relação Relação Divertido Divertido Mistério 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 Justa 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 Vale Vale Romântico 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 Troca 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 Cansado 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 Jornal 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 Assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo. Exato. 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 Desenvolve. 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 Superar. 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 Dobrar. 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 Pálido. 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 Reclamar 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 Cansado Cansado Jornal Pena Pena Assim sendo Assim sendo Exato Exato Desenvolve Desenvolve Supurar Supurar Dobrar Dobrar Pálido Pálido Reclamar Reclamar Mês 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 Asido 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 Ácido Nomear 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 Congelar 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 Educado 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 Tempestade 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 Crida 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 Entijar 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 Contra 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 Mês 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 Ácido Ácido Nomear 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 Tempestade Torção Torção Querida Querida Enterrar Enterrar Contra Contra Além 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 Desejo 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 Vergonha 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 Evianc 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 Culpa Algiria 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 Cura 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 Coragem 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 Preparar 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 Memória 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 Além 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 Desejo Desejo Vergonha Vergonha Aviante Aviante Culpa Culpa Alegria Alegria Cura Cura Coragem Coragem Preparar Preparar Memória Memória Idiota 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 Embruso 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 Aguiar 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 Sentido Carpinteiro 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 Gigante, gigante, de acordo com Célula, Célula, cumprimento, 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 cumpr Embrulho Embrulho Águia Águia Sentido Sentido Crepintairo Crepinteiro Gigante Gigante De acordo com De acordo com Célula Célula Comprimento Comprimento Louco Louco Operar 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 Desapontado 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 Subir 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 Semiante 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 Excitar 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 Espalhar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Cotevelo 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 Manga 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 Ernav 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 Operar Operar Desapontado Desapontado Subir Semelhante Semelhante Excitar Excitar Espalhar Espalhar Em vez Em vez Cotevelo 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 Manga 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 Eronave 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 Orgulho 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 Conter 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 Tarifa 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 Erro 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 Sério 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 Causa Causa Experimentares 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 Etaque 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 Grau 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 Previsão 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 Orgulho Orgulho Conter Conter Tarifa Tarifa Erro Erro Sério Sério Causa Causa Experimentar Experimentar Etaque 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 Groceiro 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 Seir 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 Voar Voar Esforço 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 Recuperar 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 Carvão 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 Peça 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 Depressivo Depressivo Inferno 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 Capitão 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 Grosseiro Sair Sair Voar Esforço Esforço Recuperar Recuperar Carvão Carvão Peça Peça Depressivo Depressivo Inferno Inferno Capitão 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 Insistir 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 Estômago 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 Conquistar Agulha 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 Função 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 União 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 Ampli 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 Amplo Amplo Pissageiro 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 Conjunto 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 Montanha 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 Insistir Insistir Estômago Estômago Conquistar Conquistar Agulha Função Função União União Amplo 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 Pessageiro Pessageiro Conjunto Conjunto Montanha 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 Ferramenta 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 colhaita 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 junção 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 exemplo 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 elogio 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 febre 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 completo 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 algum lugar 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 Músculo Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Ferramenta Ferramenta Colheita Colheita Junção Junção Exemplo Exemplo Elogio Febre Febre Completo Completo Algum Lugaz Algum Lugaz Músculo Músculo Que vale a pena? Que vale a pena? Buraco 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 Transporte 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 MASTIGAR 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 CASAR 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 HÁBITO 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 DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE REDAÇÃO 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 RESULTADO 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 PREGUIÇOSO 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 UNHÃ 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 BURACO TRANSPORTE 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 MASTIGAR 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 CASAR CASAR HÁBITO 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 DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE REDAÇÃO REDAÇÃO RESULTADO 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 PREGUIÇOSO 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 UNHÃ 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 OPINIÃO 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 GOSTO Adolescente 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 Obedecer, 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 em dobro, em dobro, em dobro. em dobro, 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 em dobro sangue sotaque 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 opinião opinião gosto gosto adolescente adolescente permanecer permanecer presente presente obedecer obedecer em dobro em dobro morango morango sangue sangue sotaque sotaque concurso 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 humor 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 o oferta 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 Em outro lugar. Vós. 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 Sobrinho. 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 Mente. 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 Em. 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 Bastante. 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 Caridade. 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 Concurso. Concurso. Humor. Humor. Oferta. Oferta. Em outro lugar. Em outro lugar. Vós. 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 Sobrinho. Sobrinho. Mente. Mente. Em. Em. Bastante. Bastante. Caridade. Caridade. Fechares. 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 Casamento. 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 Fechares. 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 filme filme Propósito 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 Envergonhado 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 Março 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 Confundir 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 Forma 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 Tentativa 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 Fechar 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 Casamento Casamento Perdoar Perdoar Filme Filme Propósito 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 Envergonhado 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 Março Março, março, confundir, confundir, forma, forma, tentativa, tentativa, contudo, 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 trovão, 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 aposta, 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 chão, 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 especialmente, 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 deserto, 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 chuveiro, 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 hospedeiro, 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 região, 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 Região Repolho 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 Contudo Contudo Trovão Trovão Aposta Aposta Chão Chão Especialmente Especialmente Deserto Deserto Cheveiro Cheveiro Hospedeiro Hospedeiro Região Região Repolho Repolho Rezão 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 Enquanto 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 Repetir 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 Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Desde A Desde A Desde A Desde Amizade 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 Corrida 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 Independente Animado 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 Razão Razão Enquanto Enquanto Repetir A fumaça A fumaça Desde a Amizade Amizade Corrida Corrida Possível Possível Independente Independente Animado Animado Útil 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 Vela Vela Objetivo 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Machucar 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 Clima 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 Latido 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 Amostra 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 Provável 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 Nível 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 Útil Útil Vela Vela Objetivo 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 De várias De várias Machucar Machucar Clima 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 Latido 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 Amostra 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 Provável 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 Nível 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 Claro 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 Comunidade 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 Reforma 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 Lançar 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 Acontecer 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 Unidade 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 Sofra 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 Aldeia 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 Masculino 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 Claro Claro Comunidade 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 lançar lançar acontecer acontecer unidade unidade sofra aldeia aldeia masculino masculino surpresa 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 concha 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 espaço 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 guerra 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 chorar 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 gritar 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 Nervoso. Guarda. 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 Perfeito. 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 Comunicar. 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 Surpresa. 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 Concha. 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 Espaço. Espaço. Guerra. Guerra. Sorra. Chorar. Mirta. Não é um jeito. Submanacel. Marra. , Guarda Perfeito Perfeito Comunicar Comunicar Queimar 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 Eutrónicos 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 Previsão 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 Geração 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 Liberdade 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 Relativo 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 Corrigir 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 Comércio 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 Violento 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 Auxiliar 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 Queimar 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 Eutrónicos 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 Previsão Previsão Geração 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 Liberdade 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 Relativo Relativo Corrigir 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 Comércio 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 Violento Violento Auxiliar Auxiliar Auvorcer Auxiliar Auxiliar Auvorcer Auxiliar 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 Berbeiro Ângulo 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 Dividir 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 Comparecer 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 Competir 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 Assim Com Cabeça Assim Com Cabeça Assim Com Cabeça Assim Com Cabeça Fócu 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 Relaxar 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 Alvorcer Alvorcer Berbeiro Berbeiro Ângulo Ângulo Dividir Dividir Comparecer Comparecer Competir Competir Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Focam Focam Relaxar Relaxar Ganhar Ganhar Nós 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 Classificação 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 Exercício 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 Desastre 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 Aparecer 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 Escorregar 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 Oceano 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 Poder 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 Respeito 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 Lembrar 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 Nós Nós Classificação Classificação Exercício Exercício Desastre Desastre Aparecer Aparecer Escorregar Escorregar Oceano 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 LEMBRAR CAPAZ 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 ORAR 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 CERIMONIA 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 ELECTRICUM Quadro, Armeção A fronteira Instante 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 Raiz 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 Brilho 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 Caminho 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 Capaz Capaz Orar Orar Cerimônia Cerimônia Elétrico Elétrico Quadro Armação Quadro Armação A fronteira A fronteira Instante Instante Raiz 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 Brilho 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 Caminho Caminho Conta 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 Plação 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 Em vez de Em vez de Língua 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 Batida 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 Destruir-se 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 Princípio 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 Outro 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 Melhores Calor 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 Conta 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 Plação 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 Em vez de Em vez de Língua 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 Batida 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 Destruir-se 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 Princípio Princípio Outro Outro Melhores Melhores Calor Calor Herói 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 Inseto 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 Tribunal 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 Perambular Comparar 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 Comum 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 Arrepender 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 Leve leve bombear nativo herói inseto inseto tribunal tribunal perambular perambular comparar comparar comum comum arrepender arrepender leve leve bombear bombear nativo nativo decidir 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 nota 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 silêncio 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 Certo Comparquilhar 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 Quaçar 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 Raramente 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 Necessário 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 Todo 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 Repítulo 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 Decidir 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 Nota Nota Silêncio Silêncio Certo 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 Compartilhar Compartilhar Quaçar 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 Raramente 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 Necessário 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 Todo 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 Capítulo 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 Examinar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Admitem 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 Pipa 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 Muito 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 Compra 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 Ganho 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 Duas vezes. Trabalho. 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 Difundido. 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 Examinar. Examinar. Além disso. Além disso. Admitem. 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 Pipa. Pipa. Muito. Muito. Compra. Compra. Ganho. Ganho. Duas vezes. Duas vezes. Trabalho. Trabalho. Difundido. Difundido. Envolver. 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 Salário. 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 Pal. 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 Valor. 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 VOLOR VOTO 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 MACONHA 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 PELOSOS 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 APESAR 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 ESPERO 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 SEBONET ENVOLVER 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 SALÁRIO 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 POLO POLO VOLOR VOLOR VOTO 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 MACONHA 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 PELOS 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 PROMESA PROMESSA 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 FLUXO FLUXO PLUSO FLUXO FLUXO Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ninho 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 Pla 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 Inimigo 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 Significar 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 Tal 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 Informares 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 Surdo Surdo Promessa 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 Fluxo 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 Em voz alta Em voz alta Ninho Enzo Ninho 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 Lá 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 Ninho 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 Lá Lá Significar, tal, tal, informar, informar, ocultar, ocultar, ocultar. Sobrinha, 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 imposto, imposto. Batalha, batalha, batalha. Batalha, travesseiro. 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 Inundar. 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 Transmissão. 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 Pouco. 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 Real. Cofortável. 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 Cultar Cultar Sobrinha Sobrinha Imposto Imposto Batalha Batalha Travesseiro Travesseiro Inundar Inundar Transmissão Transmissão Pouco Pouco Real Real Cofortável Cofortável Taxa 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 Incentivar 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 Aumentar 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 PEL PEL Multidão 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 Diferente 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 Lidar 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 Derramar 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 Tradição 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 PUL 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 TACHA 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 INCENTIVAR INCENTIVAR AUMENTAR 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 PELE 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 Multidão 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 Diferente 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 Lidar 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 Azidar 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 Ponte 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 Combustível 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 A figura A figura A figura A figura Fresco 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 Vista 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 Prata Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Prática 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 Azidar Azidar Ponte Ponte Combustível 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 Figura 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 Fresco Fresco Lista Lista Prata 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Arma de Fogo Arma de Fogo Prática 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 Colar 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 Introduzir 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 Piquant 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 Pekoc 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 Pacote Tosse 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 Inventar 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 Campanha 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 Perigo 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 Culpado 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 Fortuna 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 Colar Colar Introduzir Introduzir Picante 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 Pacote Pacote Tosse 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 Inventar Inventar Campanha Campanha Perigo Perigo Culpado Culpado Balanço 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 Luta 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 Superior 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Pressa 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 Local 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 Cresceres 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 Formato 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 NEM 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 DOCUMENTO 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 BALANÇO BALANÇO LUTTA LUTTA SUPERIOR SUPERIOR FLORESTA FLORESTA PRESSA PRESSA LOCAL LOCAL CRECERS CRECERS FORMATO FORMATO NEM NEM DOCUMENTO 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 Entrada 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 Campo 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 Abaixo 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 Acreditam 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 Situação 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 Entra 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 Entre Entre Maneira 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 Tarefa 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 Aceitar 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 Aceita 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 Entrada Entrada Campo Campo Abaixo Abaixo Acreditam Acreditam Situação 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 Entre 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 Maneira 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 Tarefa 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 Aceitar Aceitar Aceita 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 Perdão 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 Vantagem 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 Secretário 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 Salve 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 Média 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 Geral 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 Adem Tá Imag Adem DOR DOR Extensão 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 Índice 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 Perdão Perdão Vantagem Vantagem Secretário Secretário Salve Salve Comédia 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 Geral Geral Prejuízo Prejuízo DOR DOR Extensão Extensão Índice 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 Perceber 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 Chefe 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 Netureza 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 Excavação Excavação Pedir emprestado Poção 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 Adormecido 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 Imenso 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 Perceber 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 Natureza 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 Já Já Excavação 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 Poção Poção Adormecido 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 Imenso 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 Salto 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 Tiro 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 Borracha 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 Droga 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 Tor 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 Projeto 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 Favor 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Capacidade 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 Planeta 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 Salto Salto Tiro 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 Borracha Borracha Droga Droga Tor 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 Projeto 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 Favor Favor Por favor Confiar em Confiar em Confiar em Capacidade 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 Planeta 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 Pista 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 Função 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 Durido 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 Júnior 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 Carreira 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 Personagem 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 Diabo 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 Fábrica 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 Consiste 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 Estranho 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 Vista 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 Duro Tu A busca Unição Cumprleton Dura Do Duro 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 Dura Duro Diabo Diabo Fábrica Fábrica Consiste Consiste Estranho Dinheiro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cumprimentar 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 Vitória 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 Escravo 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 Reparar 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 Falso 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 Servir 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 Marca 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 Fio, 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 dinheiro, dinheiro, o suficiente, o suficiente, o suficiente. Cumprimentar, cumprimentar, vitória, vitória, escravo, escravo, reparar, reparar, falso, falso, servir, servir, marca, marca, fio, fio, convite história 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 conduzir 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 criou 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 faculdade 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 Rocha 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 Reduzir 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 O O O O Contato 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 Ferver 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 Convite História História Conduzir Conduzir Criou Criou Faculdade 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 Rocha 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 Reduzir 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 Ou Reduzir Ou 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 Contato Contato Ferver Ferver Garganta 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 Diretor 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 Resistente 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 Osso 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 Prefeito 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 Prêmio 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 Andorinha 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 Intentar 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 Prazo 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 Garganta Garganta Diretor Diretor Resistente Resistente Osso Osso Perfeito Perfeito Prêmio Prêmio Ansioso Ansioso Andorinha 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 Intentar Intentar Prazo Prazo Sussurro 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 Diligente Sai 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 Trilho 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 Graduado 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 Amarbo 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 Chateado 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 Variar 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 Ordenar Ordening Ordenar 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 Sussurro, sussurro, diligente, diligente, sei, sei, trilho, trilho, graduado, graduado, amarbo, amarbo, chateado, chateado, variar, ordenar, ordenar, mensagem, mensagem, remédio, 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 névoa, 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 custo, 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 aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, especial, 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 desperdício, 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 despertar, 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 Despertar Deveria 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 Retorna 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 Remédio Remédio Névoa Névoa Custo Custo Aviso prévio Aviso prévio Especial Especial Desperdício Desperdício Cerca Cerca Despertar Despertar Deveria Deveria Retorna Retorna Adulto 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 Durante 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 Senhor 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 Sociedade 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 Diminuir 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 Vazo 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 Juventude 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 Selvagem 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 Amedrontar 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 Pots 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 Adulto 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 Durante 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 Senhor Senhor Sociedade Sociedade Slim Diminui Diminuir De De narcissist E vaso juventude juventude selvagem selvagem amedrontar amedrontar pot pot aplique 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 problema 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 tesouro 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 Aria. 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 Mobília. 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 Rionçar. 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 Roda. 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 Roda, dentro, 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 dentro. Permitir, 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 trimestre, trimestre. Aplique, aplique, problema, problema, tesouro, tesouro, área, área, mobília, mobília, reunçar, reunçar, roda, roda, dentro, dentro. Permitir, permitir, trimestre, trimestre. Pressione, 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 estupido, estupido, estupido. Ordem, 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 movimento. Movimento, movimento, movimento. Esturo, 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 esturo. Através, 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 através. Honesto. 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 Coveniente. Coveniente. Conveniente. 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 Poluíres. Poluir 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 Pertencer 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 Pressione Pressione Estúpido Estúpido Ordem Ordem Movimento Movimento Futuro Futuro Através Através Honesto Honesto Conveniente Conveniente Poluir Poluir Pertencer 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 Quadra 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 Milhão 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 Marinha 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 Preço 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 Diário 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 Altamente 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 Proveja 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 Básico 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 Difícil 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 Quadra Quadra Folha Folha Melhão Melhão Marinha 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 Preço 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 Diário 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 Altamente 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 Proveja 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 Básico 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 Difícil 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 Tuença 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 Doença Doença Ilha 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 Acordado 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 Inteligente Inpeito Inteligente Inveja Estrutura Estrutura Fornecem 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 Compor 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 Posada 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 Oficial 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 Doença Doença Ilha 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 Inveja Inveja Estrutura 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 Posada Posada Oficial Oficial Autor 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 Segue 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 Arrumado 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 Guia 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 Conversação 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 Carre Carregar 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 Orgulhoso Orgulhoso Dicionário 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 Casal 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 Público 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 Autor 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 Cego 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 Arrumado 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 Guia 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 Conversação 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 Carregar Carregar Orgulhosa 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 PÚBLICO PALÁCIO 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 ACONSALHAR 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 GRAMPO 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 COM UM MORO COM UM MORO COM UM MORO COM UM MORO GRIT 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 SEU 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 ELEMENTO 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 Solgade 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 Gesto 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 Palácio Palácio Aconselhar Aconselhar Grampo Grampo Com um ouro Com um ouro Gerir Gerir Céu Céu Elemento Elemento Registro Registro Soldado Solgade Gesto 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 Grande 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 Academia 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 Exceto 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 SETO CONCENTRAVO 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 CURIOSO 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 REALIZAR 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 ANUNCIAR 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO EMPREGAR 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 PRISÃO 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 GRANDE ACADEMIA 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 EXCETO EXCETO CONCENTRADO CONCENTRADO CURIOSO CURIOSO REALIZAR REALIZAR ANUNCIAR 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO EMPREGAR EMPREGAR PRISÃO 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 PRISÃO